Música E aí Ana, gravamos! Alô, tamo no na BR-040 de Chino Abelosonte um trocamento para Patos de Minas no posto Tampinha Eu e meus colegas do Motoclube vem aqui o assassino doido Bota pra lá! Vai pra lá, sabe lá? Oi Vai pra lá! E aí galera, tá mostrando os caras na minha moça? Meu dedo chegou no neném, neném pegou no pescordelo assim Estamos aqui, estamos aqui, daqui algumas horas a gente chega no destino Tira o dedão, tira o dedão, tira o dedão O presidente disse presidência, indo abrir uma chopper em Arcos Daqui a pouco a gente está lá com os irmãos de Arcos Estamos chegando, é nóis Mano, alô, nós estamos aqui numa discussão do João Que eu tenho que fazer tudo sozinho Café, todo lugar que para eu tenho que pagar o café para ele Pago o biscoito, esse cigarro foi eu que comprei para ele E eu não quero dirigir, não estou entendendo isso não Não vai andar mais comigo não, não vai andar não Estamos chegando quase lá galera Vamos lá, vamos lá Não é, mas nós estamos... Nós estamos só na metade do caminho Ah é? Você me manda aí para dirigir, eu dirijo bem rapaz Ei Olha o neném Olha Olha aí Se eu quiser o cabelo Não precisa ir para dirigir É isso pô, mas você não quer o cabelo não Olha o tamanho desse menino Tem que botar o João como sargento da forma Olha o tamanho do cara Vamos lá esse abraço aqui Olha o cara Quem que é o cara? Oi, oi que você mandou a gente. Valeu, bro. Beleza, beleza. Tá aí, ó. O homem chegou. E aí você fala, beleza? Belezinha? Beleza. Pronto? Beleza. É os primeiros Mobila que anda de... Aqui quando vem moto tem que ficar ruar aí. É, vai o coronel aqui na frente, ó. Ixi, vai não, vai não, vai não, vai não. Vai não. Vai não. Foi, foi. Vamos lá o barulho, velho. Bora, velho, vamos lá. Eu vou nessa, não. Não, mas se eu não descer, eu não descer. Opa! Esse cara é terra. Vamos nessa, só as remandas. Pois não, coronel. Tem 100 aí? 100? 100? Tem 100? 100 reais? Não tem. Não tem? Só um 4x4 não. Rapazes, tá melhor. Conta. Conta aí, conta o negócio. Sempre pra ele aí. Estou contentei. Bora, mano, amigo. Sobrou só nós, ó. Roberto. Olha lá. Tem que mandata chegando. Temacou shit beginn. bom dia meu irmão irmão, você ficou mais bonito ainda agora eu estou com o vestimento de acordo deixa eu mostrar aqui isso aqui é a irmandade dos mobílios daqui de Arcos e aí e aí beleza tá aí ó acabaram de chegar agora é nóis muito bom isso muito bom galera tá aí ó depois a gente depois eu boto esse na outra língua senão eles não vão entender né os caras vão falar assim eu sei que vocês estavam falando alguma coisa de boa mas eu não entendi porra nenhuma tá agora como é que é o Mobinas? honorário é isso aqui eu não consigo falar essas coisas difícil não eu sou o eu sou o aqui que bem que bem mostra ai eu sou o eu sou o o capelão internacional aqui ó peraí 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 tudo 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 bonito tudo bonito vai voltar aí ó aonde que tá o foco em fogo vai voltar vai voltar não droga peraí 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 tudo ta peraí peraí no O Mobila não é um cheguei chegando, estou aí. O Mobila é um sentimento, não só de irmandade, como também de solidariedade, de amor, de cumplicidade, de socorro, de distribuição. O que isso quer dizer com distribuição? Se o meu irmão dá uma situação ruim e eu não me sensibilizo com ele, eu não estou me distribuindo com ele. Você está entendendo? Então, o seu irmão, mas eu não tenho dinheiro, rapaz. Às vezes, um abraço, eu vim aqui chorar contigo. De repente, essa disponibilidade, eu vim aqui chorar com você, é o que o cara está precisando. É o que ele está precisando? Está entendendo? Então, eu queria passar essas palavras e dizer para vocês que Mobila, a filosofia do Mobila, na questão da solidariedade, da integração, ela é muito forte. Não só em Nova Iorque, mas que também precisa ser aqui. Antes de orar, vou fazer a bênção da contação, um detalhezinho. Eu fui a Nova Iorque para juntar meu neto, que tinha nascido, filho do Ita. Mas quando eu cheguei lá na reunião, os Mobila de Nova Iorque estavam todo lado. Ita tinha escolhido um Mobila lá para ser padrinho. Que Deus opera a bênção e a prosperidade. O presidente internacional aqui está me chamando para dar uma bênção. Eu não posso dar bênção, mas eu posso ser o intermediador, o canal da bênção. Mobila não tem religião. Mobila não tem religião. Aqui pode ser o evangelho, o católico, o cardecito. Aqui não tem religião. Mas aqui tem o espírito da cristandade. Porque é pelo espírito da cristandade que flui o amor. Nós temos duas opções. Ou é noite, ou é dia, ou é certo, ou é errado. E não há como fluir solidariedade, não há como fluir irmandade, não há como fluir coisas boas a não ser pela fonte de jorra o amor. Nós temos, os senhores já sabem, eu vou aqui malhar em ferro, o perigo, quatro fontes conhecidas do amor. Nós temos o Eros, que é esse amor sexo, esse amor distinto, esse amor animal, o Eros. Nós temos, nós temos o Stoger, que é o amor do namorado, do namorado, do noivo, da esposa, da esposa. O Fígel, que é o amor que deve reinar entre nós, que é o do amigo pelo amigo. E o Ágape. Os primeiros três tipos de amor, eles emanam, eles fluem, eles correm, eles habitam. Nós geramos esses três tipos de amor. Mas o quarto Ágape, nós não temos como conseguir gerar ele. Ele vem de cima. Ele vem do arquiteto universo, ele vem do Criador, ele vem do Deus Todo-Poderoso. Mas ele só entra em nós, ele só entra em mim se eu quiser. Se eu abrir, para ele entrar. Se eu não abrir, ele não entra. E é com essa força do amor Ágape, que entra em mim, que eu faço com que o amor fígel seja um amor de verdade. Qual é a diferença, então, entre o de verdade e o não de verdade, nesse amor fígel que deve reinar entre nós, que é o amor do amigo pelo amigo? Eu chamo ele de amigo, mas já dá a boca para fora. Ô, meu amigo, tá aí, tá, mas aquele cara não é nada. É uma mentira. Mas se o amor Ágape funciona em mim, se eu recebo de Deus essa capacidade de amar, e para Deus não tem sexo, não é absurdo quando o homem diz que ama outro homem? Isso não é, isso não tem nenhum absurdo nisso, não. Você pode amar realmente um outro homem? Você não ama. Você não ama, mas você não. Você pode amar. Com esse amor fígel, o pai ama o fígel. Aí não tá o sexo, não tá os tojas, não tá o eros, mas tá o Ágape. E fortalecendo, quando eu digo pra ele que eu, é meu amigo, eu gosto e eu tô recebendo, e a Ágape, isso passa a ser verdade. É isso que tem que arrendar com as rodilhas. Há uma... Como ele me deu tempo, eu vou falando um pouquinho mais, né? Às vezes tem um motociclista que tem problema na estrada, aí você vem para um, para outro, para outro, para outro. Ali pode ter parado um cara com verdade de ajudar, mas também para aqueles que querem mostrar para o público que o motociclista é unido. Você mete com a gente o João pro lado, olha a gente, faz coisas. Esse motociclista é unido, isso aí não é bom promovê-las. Mas o que houve? Qual o problema? Nós estamos... O que está faltando? E com verdade, aí é o Movilas. Entende? Não está falando, não sei pra quem é qual podendo, que quando o camarada tem um problema, aí eu vou lá e ajudo ele. O Movilas teve ali um problema, eu fui lá e já resolvi. O outro Movilas, liga pra mim, me agradecendo, porque eu resolvi o problema dele. Ué, mas ele que tinha que... Mas é que ele acha que o problema dele era o dele. Você está entendendo? Que acha a verdade. É isso que fortalece a questão do amor fídeo, do amor que gera de vocês, esse amor fídeo, vindo, regado pelo águia. Então, sejamos nós, evangelho católico, bandista, kardecista, seja lá o que for, correto? Nós precisamos entender que existe um poder todo excepcional, extraordinário, que pode funcionar entre nós e faz com que nós sejamos usados para operar a milagre. Deus usa você para operar, para fazer o milagre do que ele quer fazer. Não, mas apareceu um são fome lá, que eu não sei quem, e fez, eu não sei o quê. Deus trocou naquele cara para operar e resolveu o seu problema. Outra coisa, eu não sou maçom, me convidaram, mas eles têm uma coisa interessante que eu queria trazer hoje à tona aqui. O maçom considera o outro maçom irmão, como nós nos consideramos irmãos, não é? Mobilo não é irmão, ou irmão, não é o brother, mas é... Esse brother tem que ser verdade mesmo, não sabe? Quando é brother, brincadeira, não. Tem que ser verdade, e quando você considera o irmão irmão realmente, o que vai acontecer com a esposa do irmão? Cunhada. Você vai considerar cunhada, mas vai considerar cunhada como verdade mesmo, a sua cunhada realmente. E se ele é seu irmão verdadeiro e ela é sua cunhada verdadeira, os filhos dele, não sei o quê, seu? De verdade. Está o ciclo familiar fechado. Então, há brincadeiras entre nós. que eu não seja visto, Senhor, como outro ser, a não ser aquele que tu tem chamado para esse trabalho. Eu te glorifico, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus do céu, Deus do céu, tu és o ser absoluto, ninguém há, ninguém maior que tu. maior que tu. Então nós, então nós, que usamos, que usamos, amobilas, amobilas, nós que somos os mobilas, nós que somos os mobilas, e que alimentamos, e que alimentamos, a nossa alma, a nossa alma, com essa nossa irmandade, com essa nossa irmandade, nós temos absoluta certeza, nós temos absoluta certeza, que tu existes, que tu existes, e nós pedimos, e nós pedimos, neste momento, o teu olhar, o teu olhar, contemplativo, contemplativo, sobre nós, sobre nós, sobre cada um de nós, sobre cada um de nós, sobre nossa família, sobre nossa família, sobre nossa máquina, sobre nossa máquina, sobre nossas ideias, sobre nossas ideias, sobre nosso comportamento, sobre nosso comportamento que pedimos que nós pedimos em nome do teu filho em nome do teu filho que o nosso relacionamento que o nosso relacionamento que a nossa interação nossa interação que o nosso estar um com o outro que o nosso querer um ao outro nosso querer um ao outro seja a nossa seja a nossa absoluta a absoluta verdade verdade que o nosso coração que o nosso coração o nosso coração mobila nosso coração mobila não seja mentiroso não seja mentiroso nós pedimos força 48 horas não sei muito sobre ele mas tu sabes tudo da vida dele tu sabes da sua situação econômica das suas atividades comerciais do seu trabalho da sua família enfim tu sabes tudo sobre isso ele tem sido chamado a responsabilidade desse grupo aqui nesse local da inteligência discernimento capacidade senhor de dirigir no sentido do crescimento desse grupo dos mudeiros aqui nós te pedimos para ele uma benção especial para ele a sua família como para a família de todos para seus negócios e para sua marca e o fazemos em nome de Jesus amém 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 falta alguém? tá bom não com que assim sejamos um pelo outro e todos por um ok então o motoclube mobilas tem como filosofia a unidade familiar baseado nos princípios da irmandade seriedade comprometimento companheirismo respeito com a moto com os irmãos motociclistas com os companheiros de estrada com os limites do corpo e do grupo respeito respeito à natureza e acima de tudo a humildade a simplicidade e dignidade né nos faz a irmandade faz com que assim possamos transformar isso tudo em uma única unidade beleza não podendo em momento algum o membro mobilas brasil perder o seu controle emocional no trato com os colegas do motoclube ou com integrantes de outro motoclube mesmo em situações complexas ou seja nós somos de paz nós levamos prosperidade nós levamos luz às pessoas beleza essa é a filosofia do motoclube mobilas beleza então vou pedir agora para que o nosso presidente venha na continuidade bom gente já sabe conversamos eu conversei com geraldo e através disso depois de conversas e mais conversa com geraldo ele abraçou a causa de vamos montar os mobila mobila mobilas arcos e ele falou cara sim eu tenho um amigo tal 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 e é um cara que encarga um cara que tá comigo a gente tá viajando é um parceiro e tal 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 e chegamos a conclusão falei vamos fazer os mobila eles concordaram eles concordaram então já vou mandar para vocês os brasões e a gente vai aí coletar vocês e daí vocês vão dar continuidade ao aos mobila arcos a o scott tinha uma viagem tem uma viagem dia 27 era para ser feito antes era para ser feito antes disso daqui de hoje aí eu falei não 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 você não vai mudar primeiro família e depois vem trabalho e depois vem isso aqui que é nosso clube aí ele não beleza você fala não vai eu vou chamar o neném a gente vai lá coleta coleta os meninos e depois vocês vão lá outra vez com a galera daqui de Brasília e vocês vão fazer uma festinha e tal tal e aconteceu o que aconteceu aí aí o scott nem sabe disso aí e o scott me ligou peraí posso ligar aí para conversar pode não foi não vamos lá que hora que dinheiro a gente vai vamos lá vamos lá vamos lá não vai de moto mas pega os carros e vamos lá o Marlon já né parece meu braço direito e esquerdo então o Marlon tá junto falei vamos lá e achei massa dele ele para esse pedacinho pessoal tem esse pedacinho aqui ó você falou o trabalho dele vamos correr lá ou seja mais uma irmandade né eu sendo bacana com ele foi muito mais bacana começou vamos lá vamos fazer isso vamos terminar esse negócio e vou fazer então eu quero chamar neném compra a gavela dele depois eu quero antes de entregar para esse colete eu quero que o meu sogro passar aqui para o meu sogro a gente vai rezar um pai nosso eu quero que o meu sogro consagra isso aqui que não seja só entregar um colete para vocês mas eu quero passar a palavra para o meu sogro para ele falar um pouco sobre um pouco de Deus um pouco um pouco de tudo a gente conversou ali eu gostaria que o senhor levantasse e falar se eu só não quiser levantar nem precisa eu amo esse que eu sou o senhor quer levantar é o seguinte vocês quiserem sentar pode sentar vocês 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 sabem que eu sou um reverendo tu tens a abertura que o nosso representante de aqui dos arcos me deu me ensejou trazer à tona uma passagem do livro sagrado que chama a atenção para a união e que termina essa passagem dizendo ae 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 e A iniciação nas duas É nas duas, bora próximo Para ver o grito Mobillas A iniciação nas duas Eu vou pegar o segundo tempo Deixa aí, espera aí Você viu que o negócio é tudo quente Acho que é a melhor hora Vai ser agora Geraldo, faça a gentileza De ficar aqui Johnny Scott Entrega o seu negocinho para alguém De repente Seja bem-vindo ao clube, irmão Bem-vindo Mobillas forever Não dá com braza Muito bem-vindo, irmão Obrigado, irmão Está na sua mão Giovanni, faça gentileza O que é o coronel? O que é o coronel? Ô, Geraldo Geraldo O que é o coronel? O que é o coronel? O que é o coronel? Dá para você ajudar a coletar alguém aqui? Segura para lá então, galera Irmão Irmão Pode entrar Seja muito bem-vindo à nossa família Seja muito bem-vindo O bilas O bilas forever Abraço, né, filho? Vamos colar esses corações aqui Vamos colar esses corações aqui Seja muito bem-vindo Alô, irmão O que é o coronel? O que é o coronel? O coronel? O coronel? O coronel? Ixi O coronel, o coronel? O coronel? O coronel? Pronto Está isso aí, galera Parabéns Que Deus o abençoe Com todo o ministro Agora, vocês continuam filmando? Eu já era fã De... Ele já vendeu revolver Eu já casei, já dei um neto pra ele Tem que dar um abraço Uma salva de palmas Obrigadão, coronel E aqui Está aqui Um novo Mobila O senhor está pegando a nata A maioria, o top do nosso clube E o senhor é o Mobila Obrigado São Mobila de coração E perante essas meninas Que são o raio dos Mobila Do Brasil E eu vou mandar fazer Um colete E vou entregar pro senhor Colete de carona O senhor vai ter um colete Onde o senhor estiver E se eu precisar dessas meninas Tudo feito Não sei o que tem que ser tudo feito Não, menos eu De menos eu sou João Eu posso ter certeza, senhor Onde o senhor estiver Se eu sou ligado pra qualquer um desses meninos aqui Estaremos lá Ele vai lá no Rio de Janeiro Eu tenho certeza Apesar que a gente tem dois Dois Mobila no Rio de Janeiro Que facilita Que facilita Então o senhor é o Mobila Muito obrigado Todas as palavras que o senhor falou ali assim Eu virei pra lá um pouquinho E teve que engolir assim uns nós que dava na minha garganta O cachorro mosquito que entrou no meu olho Tudo que o senhor falou Que reflita no senhor mesmo Muito obrigado Tudo que o senhor falou aqui pra gente Amém Deus dá de cada um que o senhor passou Que isso vem tudo em dobro Muito obrigado Muito obrigado Tenho o maior prazer Desculpa Vocês não terem Um sobrinho Que Deus abençoe a todos Amém Posso aproveitar um ensino? Claro Com certeza A sua oração Ela foi muito espontânea E muito fervorosa Eu gostaria de pedir A sua autorização Pra transcrevê-la E que ela faça parte Na parede De cada motoclube Tá autorizado Nesse estado Tá autorizado Tá autorizado Alguém gravou? Eu não lembro de nada Valeu Não, mas Tá gravado Vou transcrevê-lo Então tá bom E passar pra todo Todas as sedes Subsedes Que tiveram Obrigado Que Deus abençoe todos Amém Valeu Senhor presidente Eu queria um pouquinho da palavra também Claro E aqui o João também entrando agora Acho que eu posso falar em nome dele também Porque a gente tem conversado a respeito disso É a honra que a gente tem A gente tá no Mobilos A gente vê a seriedade que o clube é E a gente vai tentar um máximo responder A gente sabe que mudança de hábito Na vida da gente Não é uma coisa fácil A gente tem o costume da gente A gente vem trazendo isso como Uma forma de vício Durante anos e anos e anos Mas eu acho que tudo que você tem vontade E que E quando você Você tá no meio de pessoas Que realmente segue um caminho E quer Eu acho que isso agrega valor No sentido que a gente Vai dar motivo Pra gente esforçar mais E força pra gente esforçar mais Eu quero dizer pra vocês E torna a falar Que o João não me permita A gente vai tentar fazer o máximo Para que a gente não possa decepcionar O clube E Assim Saber Que foi muito rápido Toda coisa Que eu sei que Eu sei que o Mobilos É uma coisa muito séria E a forma como o João não entrou Eu acho que pela empatia Que nós tivemos daqui Até por rede social Não se conhecia pessoalmente Mas Eu Eu me senti muito Agraciado Cara E Sinceramente Eu senti uma pessoa assim Muito valorizada No sentido de que O pessoal saíra de Brasília E tudo Vim cá Entendeu Com essa intenção De poder coletar a gente tudo Poderia Ter postergato Porque a gente ainda Não se conhecia bem Vocês não conhecem a gente bem ainda Foi um voto de confiança de vocês Então eu queria agradecer E falar assim Que eu vejo cada um de vocês aqui Pessoas sérias Pessoas que eu me inspirei No pouco tempo que a gente esteve junto aqui Eu me inspirei em vocês Eu me inspiro Os famílios no senhor Com sua sabedoria Viu O senhor Cara Eu tô vermelhão Muito bom estar aqui com a família Muito gratificante Agora sim Agora sim Agora sim Agora eu tô na fita Eu só fico gravando Eu não apareço Eu fico filmando Gerardo Mas eu não Não apareço na fita Então tá aí Agora estamos juntos Só que eu já fiquei cheio Eu tô bonito Tá aí Gente Joel Nosso primo Eu pedi ler lá Eu já tinha 12 anos Tropa inteira aqui Amizade antiga Rede Globo Rede Globo Tem que registrar o momento Tem que registrar o momento Ali Você começou a entregar Olha ele Olha ele Olha ele Ah é Cadê? 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 Só gente boa Todo mundo vai ser coletador Aqui Toma Toma É nois Se fosse combinado Se fosse combinado Não daria tão certo Irmãos Olha Muito bacana Deixa eu caralho Opa Desculpa Eu conheço Desculpa Dona Residendo Recebendo Aqui Sua família Futuro Mobila Olha 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 O que esse menino Tá fazendo Pra gente Aqui O resto Do corpo Que não pode Vim Isso aqui É só o começo Olha Vai Vai Olha Tem mais aqui Vixe Maria Ah E como é que chama o local aqui? O house bar O house bar Olha Se vocês olharem ali Olha Os meninos Tá de cima De um coxo Tem duas netinhas Olha que bacana Muito bom Galera E eu vou chegar Que eu sinto Acabando Mas com essa Toda noite Estava comigo Foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí De que jeito Se eu ensino Um Para onde vou O para a gente Me lembro Que sou Tá leque De mais De mais E não consigo Me levar Se quer Qual é o nome Daquela mulher A toda noite E aí Na esquerda Aqui eu vou falar São Goianana Chão vinedo Acabou? Os pescões Onde que é mais Então fala Onde é Não Você dorme Você dorme Você dorme Pega pelo carro Você dorme Tá em pé Até a hora dez Eu dormi Eu dormi Eu dormi Eu dormi Dez horas Não vai dormir Não Não dorme agora Não vai pegar O violão No carro Não Deixa ele pegar Vou dormir Ele só pega Se você não for dormir O papel higiênico Conta aí Conta aí Tô gravando Como é que foi a história Quem vai contar Conta aí Pera aí Conta a história Do papel higiênico Tô gravando Pra mim O neném foi matar o cara Não foi o neném Não Conta a história Aí neném Senta puxando seu saco Neném tinha uma filhinha De dezesseis anos A Carlita Conversando com um amiguinho Lá embaixo Na praça Aí o nosso amigo Neném Ficou sabendo Que a cara Tava com o nosso amigo A criaturinha Lá embaixo Aí o neném Ficou bravo Desceu bravo Aqui na ilha Aí o nosso amigo Neném chegou lá E falou O que é que você Tá fazendo com a minha filha Aqui Eu vou te matar Rapaz Na hora que ele puxa E sai aquele pedaço De papel higiênico O horror do papel higiênico Rolando na rua Rapaz Ele ia correr Do papel higiênico Bravo Qual é que foi isso? Neném É mentira É mentira Isso é Intrigo da imposição Aí é balanzia Pode comer Pode comer Manda pra vida Que eu vou mandar pro Paulinho Pronto Agora tá aqui A última data Vamos Obrigado Eu me fiz um falso casamento E agora o mar Encerrei É uma paixão É uma paixão Não 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 Vévé, conta sobre ontem a comida que o João fez, como é que foi? O arroz dele fica soltinho. É mesmo? Não, o arroz é só sabão, não é? Mas o arroz não te solta, não pode ser sabão. Não, não, posso, por favor, para o senhor ver como é que ele faz o arroz solto. Olha aqui, eu vou mostrar para vocês. Ele soltou o arroz solto. Olha como ele faz o arroz solto. Vocês podem ver que eu vou tentar um zoom. Olha o arroz solteiro, como é que ele faz. Olha o arroz solto. É muito solto. Muito solto. É bem solto, não é, galera? Ficou legal. Ficou. Bem solto. Então, isso aqui pode ser para você, né, Nenê? Você pode usar isso aí como uma proteção, poder chamar que você fez um negocinho, né? Não faço. Do papel higiênico. Agora, fazer um arrozinho solto desse jeito. É para poucos. É para poucos e ainda ele está ali. E hoje eu queria fazer o café. O Vévé acordou bem mais cedo e não deixou, não. Não, não deixou comigo. Mas ele também faz café a soco. Deve fazer isso. Foi isso que o Vévé decidiu levantar mais cedo para fazer o café. Não tem problema, gente. Falta não, já chegou. É ali, ó. É mais? O que é que você tem para explicar para a sua esposa aí, ó? Não tem nada para parar. Tá vendo, ó? Eu só tenho até 7 milímetros para me falar, não é culpa minha, não. Vamos ver aí. Aí, Scott, ó. Scott, olha o prospecto aí fazendo um trabalho aí, ó. Eu acho que a gente deu sorte, mano. Deus é maravilhoso. Ô, irmão. Bora. Abraço, meu. 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 Obrigado.